Sejam bem-vindos ao programa Democracia aqui pela TV Assembleia. O programa de hoje vai analisar e debater o programa Assistir do Governo do Estado, que é um programa que determina novos critérios para o repasse de recursos aos hospitais gaúchos que atendem pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Para analisar e debater esse tema, nós contamos com a presença de dois prefeitos que estão aí em conexão por vídeo e vão participar do nosso Democracia de hoje, agradecendo a participação, a presença da Fátima Daut, prefeita de Novo Hamburgo, vice-presidente da Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre, Grampal. Muito obrigado pela presença, Fátima. E também com o prefeito Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo. Muito obrigado pela presença, prefeito. Obrigado. Bom, vamos debater esse programa Assistir, um programa recente, um decreto que eu tenho aqui em mãos. Ele é de agosto, 2 de agosto de 2021, deste ano, portanto. E o que ele trata, em linhas gerais, para o nosso telespectador entender um pouco mais e a gente poder, em cima disso, analisar esse projeto. O que é o Assistir, então? Seria um programa, lançado em agosto, que tem como objetivo redistribuir, com mais justiça e transparência, incentivos aos hospitais que prestam serviços pelo SUS, como disse na abertura. O que são esses incentivos? São repasse aos hospitais como suplemento às verbas federais para o fomento de ações e serviços. Nós vamos entender, então, que nós temos aí fontes federais e são esses recursos que partem do Estado do Rio Grande do Sul. E por que alterar a forma de repasse, o que está no decreto e defendido pelo governo? Porque não havia critérios, segundo o governo, claros de objetivos para a distribuição dos recursos. Diz o decreto que alguns hospitais recebiam muito e entregavam pouco e vice-versa. Outros recebiam pouco e entregavam muito. Eu queria, começando pela prefeita Fátima Daut, que analise a intenção, que para quem lê parece algo interessante do ponto de vista, ao menos, teórico, retórico. E eu queria saber como que isso, na prática, a senhora analisa do ponto de vista da Prefeitura de Novo Hamburgo. Bom, em primeiro lugar, é muito bom estar aqui, conversar com todos. É um prazer falar contigo novamente, Antônio. Olha, quando se fala dos critérios e se leva em consideração produção no estilo recebiam muito e entregavam pouco, tem que se ter muito cuidado, porque isso, falando especificamente de Novo Hamburgo, não é uma verdade. Nós temos o nosso hospital municipal que é 100% SUS e está sempre lotado. Então, não vamos falar de produção. É que o nosso hospital, ele é porta aberta, né, para urgência e emergência. Então, nós recebemos de várias cidades do entorno, pessoas na urgência e emergência, a gente sabe como é. Então, são acidentados, baleados. Nós temos também a questão da cardíaca, AVCs. E essas pessoas, principalmente quando se fala em acidentados, nós nunca sabemos o que ele vai precisar. Uma pessoa entra baleada, não se sabe se vai precisar um neurologista, quanto tempo vai ficar internado. E geralmente os casos graves ficam muito tempo internados. Então, vai medir produção como? Nas cirurgias eletivas, ok. Mas e no caso das urgências e emergências? E como dizer de um hospital que é 100% SUS, está sempre lotado. Então, esse critério precisa ser muito bem avaliado. Muito bem. Prefeito Arivanazzi, de acordo com a intenção do programa Assistir, que eu acabo de colocar aqui em alguns detalhes, como é que o prefeito está vendo essa novidade em termos de determinação de critérios novos para o repasse aos hospitais? Olá, Antônio. Antônio, é um prazer estar aqui de novo conversando contigo, com o teu público aí, o público da TV Assembleia. Quero cumprimentar a Fátima, nossa prefeita de Novo Hamburgo, vice-presidente da Grampal. Eu só queria, Antônio, dizer o seguinte. Primeiro, era importante entender no que o governo estadual está mexendo nesse projeto de redistribuição de recursos. Esse projeto é o projeto de orçamentação, que foi constituído em 2014, 2015, no governo da época, e que acabou assumindo os hospitais 100% SUS, apoiando financeiramente, porque os municípios estavam vivendo uma situação dramática, do ponto de vista, sustentabilidade e atendimento dessa população. Embora o Hospital Centenário não entrou na orçamentação naquele período, e, portanto, nós não recebemos recursos da orçamentação, ele está mexendo no Hospital Centenário num outro recurso, que é um recurso específico, mas o processo de orçamentação foi apoiar os hospitais 100% SUS, que tinha a porta aberta, como falou a prefeita Fátima, que é o caso do Hospital Centenário e do Hospital Geral de Novo Hamburgo. O governo do estado resolveu, por decreto, sem discutir com as instâncias constituídas legalmente no tema da saúde, inclusive previsto na própria Constituição e na manutenção do SUS, por decreto estabelecer que, a partir do mês tal, não vai mais repassar os recursos que o hospital estava recebendo. Aqui em São Leopoldo era R$ 500 mil por mês, mas no Hamburgo, Sapucai e Esteio, em torno de R$ 4 milhões por mês de cada hospital, um pouco mais, um pouco menos. Então, ele está rompendo uma pactuação que foi feita lá naquele período e construindo uma outra forma de distribuição desses recursos. Isso vai tirar aqui da grande Porto Alegre R$ 200 milhões de investimentos na saúde pública, nos hospitais públicos. E isso tem a ver também com o montante de recursos que o estado está investindo. Nós, municípios, todos nós, gastamos mais do que somos obrigados a gastar pela Constituição Federal, que é em torno de 15%. O estado hoje não cumpre a Constituição, que é um investimento de 12%. E com esse novo projeto, o governo retira, diminui em 4,5% os investimentos em saúde em todos os estados. Essa é a primeira situação dramática para nós, municípios. E qual é o segundo elemento muito grave? É que, com esta retirada de R$ 200 milhões da grande Porto Alegre, o governo do estado desconstitui toda a estrutura que a gente construiu aqui na grande Porto Alegre. Porque eu dependo do hospital de Canoas, o nosso hospital aqui atende população de outra região, como o Hospital Geral do Amabuco atende população de vários municípios, Sapucai é a mesma forma. E com essa retirada do dinheiro, ele destrói uma rede que se construiu desde 2015 para cá. Isso vai trazer um prejuízo enorme do ponto de vista do atendimento, qualidade do atendimento e serviço. Nós, portanto, temos feito um debate muito intenso. A Grampal se posicionou duramente contra o projeto. E agora a Fátima acompanha, nós acompanhamos nas nossas reuniões, tivemos muitas reuniões nos últimos dias. Temos um grupo de trabalho com o secretário de Novo Hamburgo, o secretário de São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, que tem montado um grupo de trabalho para buscar uma alternativa sem perder recursos. Nós temos capacidade hoje de prestar serviço. Então, que o governo bote o recurso e nós podemos aumentar a capacidade de serviço. Não tire recursos. O governo tem que botar novos recursos para poder melhorar a qualidade do atendimento da saúde na Grande Porto Alegre e no Estado do Rio Grande do Sul, na nossa opinião. Prefeita Fátima, porque quem está nos acompanhando e observando o que nós falamos até agora, a questão de novos critérios para repasse de recursos. Ter critério por questão de ideia, como ideal, parece uma coisa interessante. Dar transparência da mesma forma, pelo menos do ponto de vista teórico. O problema não é esse. O problema é a mudança e o tipo de critério que passa a ser adotado, mudando um sistema que já vinha, na opinião de vocês, pelo que eu estou vendo, observando, vinha dando certo. É isso? Eu acho critério importante, porque ter critério é uma forma de ser justo. Mas, bem disse o prefeito Vanazzi, isso tudo aconteceu de uma forma muito abrupta. Nós não fomos consultados. Isso é uma realidade. Os prefeitos não foram consultados. foram consultados e foi conversado com as instituições que receberiam os recursos a mais. Mas nós que perderíamos os recursos não foi conversado. Então, isso é algo que realmente tem sido muito questionado por parte da Grampal, a qual também o prefeito Vanazzi pertence. É importante ver o seguinte, a gente fala em critérios, e eu considero critérios de uma forma justa, mas nós estamos também falando em saúde, que é algo bem delicado, quando a gente fala em hospital. Só quem vive, quem está dentro de um hospital, trabalhando no dia a dia, sabe que tudo é uma surpresa. Não tem como você prever, ou não tem como você dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a pessoa vai precisar tanto de remédio, não é assim. Então, o hospital é algo totalmente diferente. E tem casos e casos. Eu vou de novo trazer para Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, acho que é importante eu colocar como exemplo a minha cidade. Novo Hamburgo coloca, a prefeitura coloca, 6 milhões por mês do dinheiro do caixa livre da prefeitura dentro do hospital municipal que atende a região. Atende os hamburgenses, mas também atende a região em algumas especialidades. Algumas não, em muitas. Bom, já temos aí algo que é um esforço do município pela saúde. Então, nesse momento, é claro que a gente também precisa de um esforço, e vejo que o governo do estado quer, porque está tentando fazer uma mudança para a saúde. Só que, como disse o prefeito Vanazzi, a gente precisa de mais dinheiro para a saúde, porque falta dinheiro. E o fato de ter acontecido de uma forma bruta, faz com que tu olhe e diga, do jeito que foi, nós não tínhamos tempo. E agora, bom, nós temos até o final do ano para nos organizar. Mas nos organizar como? Demitindo o pessoal, porque nós aqui estávamos dentro de um determinado recurso, trabalhando com isso de forma difícil, mas trabalhando com esse recurso, com o número de equipes profissionais, estrutura do hospital, equipamentos. E agora, bom, se vai cortar 20 milhões ano de recursos de Novo Hamburgo, se o estado vai fazer isso, é certo que o Novo Hamburgo vai cortar 20 milhões em serviços. Afinal de contas, a própria cidade já põe do seu caixa livre 6 milhões mês dentro do hospital municipal. E a verdade, o que a gente precisa é mais recursos para a saúde. Então, criar critérios é muito bom, acho justo. Mas quando se fala em saúde, tem que se ver também como se comporta e como é em cada município. Aqui em Novo Hamburgo, nós temos uma população, Novo Hamburgo é uma cidade com uma estimativa hoje de 260 mil habitantes. O último censo, 250 mil. Mas nós temos toda uma região do entorno, nós somos região metropolitana, nós temos que que nós atendemos. Então, isso pode causar um problema muito grande. E um outro aspecto, Novo Hamburgo também estava ampliando. Nós conseguimos recursos através do governo federal e conseguimos recursos por um esforço político através de amenda parlamentar para ampliar o hospital municipal. Tudo pronto, licitação pronta, vamos ampliar o hospital municipal, criar mais salas de cirurgias e mais leitos para atender, porque precisa atender mais, afinal de contas, a população da região metropolitana é grande. E agora, o que nós vamos fazer? Não vamos mais ampliar o hospital, não tem como. Como eu vou justificar ampliar o hospital que vai ter uma diminuição de recursos e no momento em que a gente não está, não tem muito, não entende muito bem, como é que isso vai acontecer? Então, suspende tudo. Neste momento, a ampliação do hospital municipal está suspensa até que a gente saiba o que vai acontecer no programa Assistir. Só para entender melhor, está se falando da perda de 20 milhões ano a partir desses novos critérios. O que determinou isso? O que Novo Hamburgo estaria, pelos critérios colocados dentro do programa, por que Novo Hamburgo não está conseguindo manter esse valor ou até aumentar? Qual é esse critério que foi determinante? Qual é o elemento que é determinante para isso? Olha, por isso que eu falei que quando se fala em produção, tem que se ter muito cuidado na saúde, né? Não é por falta de produção, porque o hospital está sempre lotado e nós temos o tempo inteiro atendendo. Fizemos até período da pandemia, o nosso hospital fez um esforço que tem que ser muito considerado, porque enquanto os hospitais particulares aqui fecharam, né? Nós temos três hospitais em Novo Hamburgo, o Hospital Geral da Unimed, o Regional da Unimed, o Hospital Regina, que são hospitais privados, e o nosso Hospital 100% SUS, que é do município, que é municipal, o Hospital Geral. No momento em que fecharam os dois hospitais particulares, quem suportou no pico da pandemia o atendimento, atendendo todas as pessoas, inclusive aquelas que tinham plano de saúde e não conseguiam mais ter acesso ao hospital privado, foi o nosso Hospital 100% SUS. Então, o critério é isso que nós estamos conversando através das nossas reuniões na Grão Pau. Alguma coisa nesse critério de avaliação está errada. No fim, inclusive, o nosso hospital é considerado, tem recebido elogios por parte, inclusive, até do nosso Ministério Público, eu tenho recebido elogios de vários entes, juízes, inclusive, sobre o que nós estamos fazendo e no atendimento. Então, a sensação de que dentro desses critérios, o hospital municipal, ele está sendo o nosso hospital aqui, apesar de todas as melhorias feitas, ele acaba sendo penalizado num corte de recursos, nós também queremos entender o porquê. E é isso que nós levamos nas reuniões da Grão Pau. Assim como eu levo o problema de Novo Hamburgo, eu também escuto problemas dos meus colegas, prefeitos. Então, não é só Novo Hamburgo que está passando pela situação de perder. São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, Canoas, todos estão perdendo esses recursos. E essa é uma região bastante populosa. Prefeito Arivanazzi, então, para reforçar, qual é a projeção de perda para São Leopoldo? E por que isso está acontecendo? Com base em que critérios de produção, por exemplo? É isso? Na verdade, aqui em São Leopoldo, especificamente, o que estão me tirando são R$ 500 mil de repasse por mês, que é um convênio que eu fiz com o Estado para poder abastecimento de água no presídio, aqui construído em Sapucaia. Esse é o acordo e esse dinheiro que estão nos tirando. Porque nós não estamos na orçamentação feita em 2015, porque o prefeito da época não quis entrar na orçamentação, porque não quis transformar o hospital 100% SUS no período. Nesse período de 2015 para cá, a cidade deixou de receber aproximadamente R$ 600 milhões de Estado, que é um direito que nós tínhamos pela prestação de serviço. Como falou a prefeita Fátima, todo mês aqui o município coloca no Hospital Centenário R$ 6,5 milhões para pagar a folha de pagamento do funcionário público do hospital. Para ele funcionar, manter porta aberta 24 horas, 100% SUS, uma cidade cortada pela BR-116, enfim, que tem um SAMU que traz todos, de quase 20 municípios da região, 12 municípios da região são atendidos pelo SAMU, que a base é o Hospital Centenário. Nós estamos perdendo esses recursos. Mas o problema é que o governo tomou essa decisão do Estado, sem dialogar com os hospitais convenhados, é porque há uma pressão muito forte dos filantrópicos, dos hospitais filantrópicos, que eu acho que eles também precisam de dinheiro. Não estamos dizendo que eles não precisam, mas não é tirando de quem tem pouco para dar a quem tem um pouco mais e que precisa de dinheiro. Na minha opinião, nós precisamos construir e melhorar a rede pública a partir do que nós temos construído. Veja bem, Antônio, nós aqui em São Leopoldo, como qualquer hospital é convenhado com o Estado, 100% SUS, tem contratos em andamento, licitações feitas por 3, 4, 5 anos, contratos com funcionários. Você não pode parar de repassar os recursos. O que faremos com esses contratos que estão assinados, que estão prestando serviço? Enfim, uma série de compromissos dos hospitais sumidos, as cidades assumiram. E nós não temos nenhum município, Antônio, aqui na Grande Porto Alegre, no Estado, que trata o que tem hospital ou da saúde, que não gaste 30% do seu orçamento com saúde. Eu gasto 32% de orçamento ao ano, o dobro do que prevê a Constituição Federal. O Estado não gasta o que prevê a Constituição Federal na área da saúde. Muitas vezes, nem o governo federal gasta. E nós não temos como fugir da responsabilidade. Aqui o Ministério Público determina a internação, determina a cirurgia, determina a compra de remédio, e nós temos que executar. Se não executar, nós serão penalizados, contrário do Estado, ao contrário da União. Então, nós não podemos admitir que haja esse retrocesso na saúde pública. A gente disse na reunião do governo do Estado, há poucos dias atrás, que participamos. Olha, se quiserem aumentar serviço para atender melhor a população, nós somos parceiros, porque nós também, prefeitos e prefeitas, queremos atender melhor a população e queremos atender todo mundo. Então, converse com a gente e nos dê a condição que nós aumentamos o serviço, porque nós temos estrutura, nós temos profissionais, nós temos o mecanismo da saúde do hospital público funcionando plenamente. Não é tirando recursos. Eu imagino, por exemplo, os hospitais que vão receber novos recursos, tirando a gente, eles vão levar um tempo para se adaptar, para licitar, para contratar serviço, para prestar o serviço, enquanto nós já estamos prestando. O que se faz nesse momento é desconstituir uma rede pública que vem funcionando razoavelmente bem dentro da Grande Porto Alegre. O governo diz que, com essa remodelação, vai oferecer 300 mil procedimentos a mais no Estado do Rio Grande do Sul durante um ano. Pois bem, se eles nos deram a condição de dialogar e fizeram a gestão melhor da saúde na Grande Porto Alegre, se eles fizeram uma gestão melhor da saúde, só fazendo gestão, nós podemos prestar essa quantidade de serviço até mais com os recursos que nós temos hoje, porque não há uma gestão qualificada também por parte do Estado na relação com os municípios, que é um outro elemento que nós estamos debatendo. Então, os critérios estabelecidos no Estado não são claros, não discutiu com os municípios, não discutiu na CIB, não discutiu nos órgãos, que são órgãos reguladores da saúde do SUS no Estado do Rio Grande do Sul, que isso é mais grave ainda. Então, é importante que a gente possa discutir o processo por inteiro, para que a gente possa ter o único beneficiado, que é a população que precisa do hospital público, que, no nosso caso, o hospital é público. Como disse a prefeita Fátima, na pandemia, quem atendeu e salvou as pessoas, na sua grande maioria, foi hospitais públicos. Nós tivemos aqui em São Leopoldo várias ações judiciais de pessoas que tinham convênios com as entidades privadas que vinham pedir vaga nos hospitais públicos, porque os seus convênios não cobriam ou os seus convênios não tinham vaga nas suas instituições. E nós era que acabávamos abarcando com isso no auge da pandemia. Então, mostra a nossa eficiência, a nossa responsabilidade, dentro do ponto de vista da gestão da saúde pública, dos hospitais públicos no nosso Estado. Muito bem, muito bem. Ari Vanazes, prefeito de São Leopoldo, Fátima Dauti, prefeita de Novo Hamburgo. Este foi nosso primeiro bloco na discussão, na análise, no debate sobre o programa Assistir do Governo do Estado, que determina novos critérios para o repasse de recursos aos hospitais gaúchos que atendem pelo SUS. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Democracia de Hoje, aqui pela TV Assembleia. Estamos debatendo o programa Assistir na área da saúde, que foi um decreto assinado pelo Governo do Estado em agosto deste ano, determinando novos critérios para o repasse de recursos aos hospitais. E lembrando que estamos em tempos de pandemia. Nós estamos em conexão. Eu volto a apresentar os nossos convidados. A Fátima Dauti, prefeita de Novo Hamburgo e vice-presidente da Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre. Está aqui com a gente também o Arivanazzi, prefeito de São Leopoldo, que falou no final do bloco anterior. Prefeita Fátima Dauti, como é que, falando para as pessoas entenderem, de onde vem? Quais são as fontes hoje que vocês utilizam? Imagino que, como foi difícil, né? enfrentar esta pandemia com o coronavírus, com tanta gente hospitalizada, com os leitos chegando a 100%, a mais de 100%, o que é um desafio até para a própria matemática, né? Entender isso. Mas quais são as fontes hoje que Novo Hamburgo conta para poder suprir as suas necessidades na área da saúde? Bom, nós temos os recursos que são vinculados, né? Que são recursos que vêm do governo federal, recursos do governo do estado e os recursos do município. Fica sempre muito difícil explicar para o contribuinte, né? Que o governo federal, ele é responsável pela alta complexidade, o estado pela média e o município pela baixa. Porque hoje as carências são tão grandes na saúde e o recurso, como todos os prefeitos, né? Todos nós, ninguém coloca 15%, que é o teto máximo ali, constituição máximo, não. Mas é o valor que se diz que os municípios deveriam colocar em torno de 15% na saúde. Nós colocamos muito mais. Novo Hamburgo tem colocado, desde que eu sou prefeita, 24%, em torno de 24% até mais, né? 24% até mais. E na pandemia foi muito mais do que isso. Então, os recursos vêm dessas verbas vinculadas, que vêm do governo federal, vêm do governo do estado, e também os recursos do município, que são recursos advindos dos tributos que a população paga. E quando se fala em saúde, a gente sabe que nunca é o suficiente. É muito difícil no atendimento público, né? 100% SUS, essa universalidade da saúde que nós temos no Brasil, ela demanda muitos recursos para que a gente possa atender a população. E hoje nós sabemos que os valores empregados são muito altos. A gente sabe que hoje uma pessoa da oncologia, uma pessoa que tem algum problema de saúde, tudo ficou mais caro. São exames complexos, né? Graças a Deus, esses exames complexos existem e eles estão salvando vidas. Então, esses recursos que nós temos, eles não são os suficientes. Por isso que, lógico, o que nós gostaríamos é que todos recebessem mais recursos dos seus hospitais. Então, eu não sou contra o programa Assistir, por ele levar recursos, né? Mais recursos a outros hospitais. Eu aplaudo isso. Nós da Grampau aplaudimos isso. No entanto, o que a gente precisa é recurso novo, né? Dinheiro novo sendo colocado também na saúde, porque não é o suficiente. E as pessoas sabem disso. Muitas pessoas estão aí na fila de espera. E eu digo aqui para todos vocês, eu acho que ainda vamos ter problemas para frente, advindos da epidemia, porque nós vamos ter as sequelas para tratar. E nós vamos ter todas as cirurgias eletivas que ficaram paradas no tempo da pandemia, que estão represadas e que precisam ser feitas. E nós vamos ter problemas sérios ainda das pessoas que não procuraram a rede de saúde por medo. E que aí uma simples gastrite pode ter virado uma úlcera. Então, nós ainda temos pela frente um período bem complicado na área da saúde que mais recursos será necessário. Então, cortar recursos não é o momento. Acho que foi um ponto importante que eu ia tocar com vocês. Eu sigo aqui com a prefeita Fátima, porque nós enfrentamos a pandemia, estamos enfrentando, num momento melhor, as sequelas dos que foram contaminados. e apresentam dificuldades. Mas tinha um ponto que foi muitas vezes tratado aqui no Democracia, que são as cirurgias que foram represadas e o próprio atendimento na área da oncologia e tantos outros, que não puderam porque não havia nem espaço para esse atendimento. Isso já está se recuperando aos poucos? Como é que está nesse momento? Já começa a atender essa demanda reprimida? Aos poucos, sim, mas é uma demanda... Já existia uma demanda reprimida sem ter a pandemia. Sim. Nós tínhamos lá várias cirurgias que estavam em lista de espera aguardando para ocorrer, cirurgias eletivas. É claro, as urgências e emergências acontecem de imediato. Mas já havia. Então, com a pandemia, isso se ampliou. Está acontecendo, já voltamos, né? Não tem... Nós não estamos mais com aquele horror que foi o período ali dos picos do COVID. Graças à vacinação, graças à vacinação, nós estamos num período melhor, mas vai ser muito difícil, né? Todas essas cirurgias represadas, elas aumentaram. Então, conseguir zerar essa fila vai ser um esforço hercúleo que vai demandar muito recurso. Sim. Tempo e dinheiro, né? Em resumo. Exato. Arivanazzi, nesses dois pontos, eu queria ver contigo. Primeiro, a questão das fontes, né? O quanto... Como é que está distribuído isso para vocês? Como que vocês... Recursos que vocês contam hoje? E o quanto aumentou esse... Aumentou ou aumentou o custo durante a pandemia para vocês aí em São Leopoldo? Olha, na verdade, a repartição, assim, do custeio da saúde, né? Tem a parcela do governo federal, 15% é responsável dos municípios e 12% do Estado. Eu, aqui em São Leopoldo, por exemplo, chegou em 2018, nós tivemos que investir 42% do orçamento município, dos recursos, era do município. Tava a gravidade da situação, né? Da saúde pública na cidade. Hoje, nós estamos com 31%, 32% do orçamento comprometido com saúde pública, né? Se você pegar isso e pegar mais 25% da educação, você vai ver que o nosso orçamento é saúde e educação. E isso não é que a gente... A gente acaba fazendo isso porque não tem aonde a população bater. Bate na porta da prefeitura e nós não podemos negar atendimento a ninguém, né? Não tem jeito, né? Então, as nossas fontes de lenda é o governo federal, o governo Estado e o governo municipal. Hoje, a carga do tema saúde recai sobre os governos municipais, numa boa parte do atendimento da média e baixa complexidade. A alta complexidade, né? Ela é... São poucas referências ou as referências estão centradas em Porto Alegre, né? Hospitais federais, hospitais estaduais, né? Públicos, enfim, né? Estão centradas em Porto Alegre. Mas a baixa e a média complexidade estão, basicamente, nos municípios. E que, em função de terem que investir nestas áreas que, muitas vezes, não cabem ao município, nós acabamos deixando de fazer o básico, que é prevenção à saúde, que é ter mais recursos, mais médicos, mais estrutura, né? Nos pós-saúde, nos estratégias da família da saúde. Isso que agrava muito a situação da saúde no nosso Estado. E, fora isso, né? Tem o tema da pandemia. Isso que a prefeita Fátia falou é pura verdade. Nós já tínhamos um represamento muito grande, né? Na área da saúde, em exames especializados, né? Em cirurgias de todas as áreas, né? Tem pessoas que estão esperando uma cirurgia, por exemplo, de câncer, ou, enfim, né? Há anos, né? Porque a referência nossa não é na minha cidade, depende de Canoas, depende de Porto Alegre, né? E assim é esta articulação regional. E mais do que isso, né? Geralmente, as cirurgias eletivas do município têm que ir atrás de recursos para fazer cirurgia eletiva, porque o governo federal, ao fim e ao cabo, ele não tem disponibilizado recursos para agilizar esse processo, né? Então, nós aqui fizemos cirurgias eletivas, por exemplo, na busca de emendas parlamentares, né? Busca emenda parlamentar e faz um multilão de cirurgias. No processo da pandemia, por decisão, inclusive o próprio Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, isso tudo foi suspenso para preparar a rede de saúde para cuidar do Covid. Então, hoje, nós temos uma fila enorme, pessoas que se agravaram muito a situação, né? E isso vai acumulando. E agora começa a retornar aos poucos. Mas qual é o problema hoje? É que nós não temos recurso para fazer, né? As cirurgias eletivas, que são de muitas especialidades, porque não temos verba federal, não temos programas para isso e nós estamos captando recursos com emendas parlamentares ou de conveniamento, né? Para poder agilizar esse processo. Mas há uma demanda represada. Provavelmente, o ano que vem, né? Isso com a melhora da questão da... com a partir da vacinação, a sociedade voltando a uma certa normalidade, o ano que vem, esta demanda represada vai explodir na porta das prefeituras e nós vamos ter que dar um jeito, né? Por isso que a nossa resistência de querer mais recursos e não mexer naquilo que nós temos hoje e tentar qualificar o serviço para resolver o problema estrutural que as cidades têm e que a população precisa ser atendida nessas áreas importantes da saúde pública. Muito bem. Prefeita Fátima, como está colocado pelo prefeito Arivanazzi, eu acho que é um ponto interessante, porque se discute muito tempo, né? Esses conceitos, um conceito relativamente novo de investir mais na saúde, né? E, quer dizer, a saúde como prevenção e não pensar só na doença. Mas para isso, claro, como vocês estão colocando, precisa de recursos e de projetos, né? E para isso precisa de verba. Mas se tu trabalhar melhor, conseguir, através desses recursos, trabalhar melhor a atenção básica, isso vai ter uma repercussão grande, né? Na redução da média e da alta complexidade. As pessoas sendo, resolvendo seus problemas nos postos, esse seria o ideal, né? É o que eu estou falando, né, prefeita? Exatamente. Então, como seria bom se, por exemplo, o Novo Hamburgo pegasse esses 6 milhões que investe no hospital municipal mensalmente e pudesse colocar ele todo naquilo que é dever dele constitucional, que é a saúde básica, né? Ali, a baixa complexidade. Só que hoje em dia isso é impossível, porque se você fizer isso, você vai desassistir aquele que está necessitando de um atendimento imediato, porque já desenvolveu a doença. Então, se nós queremos realmente mudar e fazer o certo, o correto, a gente precisa de mais recursos. Que realmente o Estado invista os recursos necessários para o atendimento na média e complexidade e que o governo federal também o faça, para que o município possa pegar todos esses recursos que ele acaba tendo que tapar o buraco, né? É bem esse termo mesmo. E botasse tudo na assistência básica. Enquanto isso, a gente está enxugando gelo. E eu concordo, tem que se investir muito mais lá na assistência básica, porque é lá que nós vamos prevenir e vamos poder fazer campanhas e instruir a população a ter os cuidados básicos de saúde para que ele não chegue a vir a desenvolver uma doença grave que poderia ter sido prevenida. É claro que nem sempre se consegue. Tem doenças que, por mais que você te cuide, ela acontece. Se cuide, ela acontece. Mas que bom se nós pudéssemos pegar esses recursos todos e pudéssemos investi-los somente na atenção básica. A população em Novo Hamburgo, ela está respondendo bem a esse esforço que a gente observa, tanto tu quanto o prefeito Vanaz de São Leopoldo, está realizando com todo esse esforço, né? Contra a corrente, muitas vezes. O retorno está acontecendo? Como é que a população está entendendo esse trabalho, prefeita Fátima? Olha, durante a pandemia, eu acho que foi quando nós conseguimos mostrar muito para a população da capacidade e do esforço dos nossos profissionais. Ali, sem dúvida nenhuma, a comunidade aqui hamburguense, ela entendeu o esforço que estava sendo feito, porque ali ficou muito claro, né? Os noticiários traziam o que estava acontecendo em todo o Brasil, as listas de espera por UTIs, e aqui em Novo Hamburgo, nós não tivemos lista de espera por UTI. E os nossos profissionais da saúde, eles trabalharam muito, mas muito mesmo, muito. Eles não voltavam para casa. Foi um esforço, e eu agradeço sempre, né? Tenho agradecido muito os profissionais da saúde em Novo Hamburgo, que durante aquele período mostraram uma força imensa no atendimento da população. Então, sim, a população reconheceu esse trabalho feito, mas é natural que, passada a pandemia, a população passe a cobrar essa demanda que está represada. Então, isso é natural, e a população está correta em cobrar. O que nós precisamos sempre é os recursos para isso. Muito bem. Prefeito Arivanaz, da mesma forma em São Leopoldo, como é que está esse diálogo com a população, como é que vocês enxergam a população, como é que ela recebe, como é que ela enfrentou, ao lado das orientações de vocês, todo esse processo, e se ela está reconhecendo esse esforço que é feito pela Prefeitura? Olha, eu acho que, nessa pandemia, se não tivesse tido a decisão dos prefeitos, a união dos prefeitos, do Brasil afora, e aqui no Estado, aqui na Grande Porto Alegre, a tragédia, ela seria muito maior. Na verdade, nós, prefeitos municipais, assumimos a responsabilidade de planejar, pensar, atuar, buscar recursos, e cuidar do nosso povo, e cuidar da vida do nosso povo. Nós aqui vivemos permanentemente intenções fortes, principalmente durante a pandemia, e isso é bom registrar. E qual é que é o resultado disso? é o reconhecimento da população, dos acertos que tivemos e também dos erros que podemos ter cometido, mas principalmente dos acertos. Nós tivemos resultados, embora tivemos aí bastante gente que perdeu a vida, mas o trabalho, a dedicação da gestão pública foi muito intensa. E muito importante isso que a prefeita Fátima fala dos funcionários, do funcionalismo público, principalmente na área da saúde. Você imagina que nós temos desde março de 2020 com os profissionais na área da saúde debaixo de mau tempo, tensionados por todos os lados, com insegurança absoluta, porque não se tinha noção do que era o vírus, como ele age, como ele interage, como se... Era muito complicado. A gente que viveu próximo, dentro desse processo, enquanto gestor público, principalmente nos hospitais, na rede básica, nas comunidades, foi um momento muito difícil, duros, de emoção, e muitas vezes desespero nosso mesmo sem saber quais as medidas a se tomar. Então, nós tivemos um papel, mostrou uma coisa muito importante, Antônio, que foi definidor, que se mostrou, foi o tema do SUS. O SUS se demonstrou que foi um sistema eficiente, um dos mais importantes. Isso é reconhecido hoje, na nossa opinião, na minha opinião, mundialmente, mas principalmente para a sociedade brasileira, de que se não tivesse sido o SUS, a tragédia seria enorme. Basta ver agora na vacinação. Na vacinação, o sistema SUS montar no Brasil é que se não tivesse essa barbaridade, essas brigas, e essas irresponsabilidades dos negacionistas e do mundo afora, nós já teríamos vacinado todo mundo. E é o sistema construído que dá conta e atende, é os funcionários públicos disso. Então, nós, hoje, temos a gratidão aos funcionários, mas também temos um reconhecimento da sociedade. Sobre o tema agora desse projeto, que eu sempre digo que é o desassistir e não o assistido do governo do Estado, a população está atenta, ela nos acompanha e tem sido solidário com nós, inclusive, nessa luta de defesa dos nossos hospitais, de defesa da saúde do município, da nossa população. A população acaba sempre entendendo, muitas vezes não se manifesta de forma muito ofensiva, mas, quando você vai conversar, quando você te apresenta, as pessoas sabem reconhecer e sabem do nosso compromisso e da nossa luta. Isso também nos enche de motivação e muitas vezes de orgulho por ter tido tomado decisões e estar fazendo aquilo que é nossa obrigação, defender, lutar pela nossa cidade, pelo nosso povo, pelas nossas comunidades. Acho que isso é muito importante e nos enche de orgulho também essas tarefas que nós assumimos e as fizemos com muita responsabilidade. Como é que está o nível de vacinação hoje em São Leopoldo, prefeito? Hoje aqui em São Leopoldo nós estamos vacinando jovens de 16 anos ou mais, vacinamos 63% da população com a primeira dose e aproximadamente 35% da segunda dose. Mas sempre nessa coisa, a gente vacina bem hoje, tem uma decisão do Ministério amanhã, tem uma fala do nosso comandante que descomanda o país, diferente, e assim é uma confusão geral e a gente sempre correndo atrás para tentar manter o trem nos trilhos para que as pessoas não se desesperem, não entrem em pânico e a gente vai levando. Então nós temos hoje em torno de 65% da população com a primeira dose e 35% da segunda dose. Se cumprirem o calendário, eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul e também aqui em São Leopoldo, nós podemos chegar no final de outubro talvez com toda a população vacinada, pelo menos com a primeira dose feita. Tem muita gente ainda, que também é um processo que nós estamos construindo, que não querem se vacinar, não foram se vacinar. Agora, nesse final de semana, Antônio, por exemplo, a gente fez o primeiro evento teste aqui que foi com a Semana Faroupilha, a gente liberou aqui as atividades só com as pessoas vacinadas e junto com os eventos nós colocamos as nossas unidades móveis de vacinação e a gente acabou vacinando quase duas mil pessoas nos acampamentos que passavam ou tinham que se vacinar. Isso mostra também que muita gente das comunidades mais carentes, mais distantes, elas não tiveram a oportunidade de se vacinar, não sabiam, não tem muitas informações com toda a campanha e a propaganda que a gente faz nem a divulgação. Então, nós, prefeitos, estamos trabalhando muito, muito mesmo, para vacinar toda essa população porque nós queremos o ano que vem, em janeiro, que a sociedade volta minimamente de uma certa normalidade em todas as áreas econômicas, sociais, educacionais, enfim, precisa tomar esse rumo, né? Pena que nós não temos essa mesma mentalidade no centro do governo federal, no Ministério da Saúde, no próprio presidente da República, né? É um terror esse negócio na nossa vida, né? Como gestores públicos, né? Então, mas nós estamos fazendo bem o nosso papel. Acho que eu tenho orgulho de ser prefeito da nossa cidade, né? E poder enfrentar esse processo como tenho orgulho da relação que se estabeleceu aqui com os prefeitos da Grampal, aqui do Vale dos Sinos, aqui eu, a Fátima, participamos aqui com o Orsi, aqui de Campo Bom, Sapiranga, né? De um grande debate permanente, né? E construímos saídas honrosas para o nosso povo na defesa do nosso território, da nossa população. É, tem que usar também a criatividade para ampliar o número de pessoas vacinadas. Como é que está esse processo em Novo Hamburgo, prefeita Fátima? Eu tenho muito orgulho da vacinação aqui em Novo Hamburgo, a gente sempre tem sido citado como exemplo, né? Novo Hamburgo nós chegamos já a praticamente 270 mil doses aplicadas, né? Uma população de 260 mil, a gente está falando da população adulta, né? Quando fala em quase 270 mil doses, e nós vamos sexta-feira agora começar a vacinar há 16 anos, né? Sexta, já fizemos no sábado passados 17 anos, e agora vamos aos 16 anos a partir desta sexta-feira. Então, vamos continuar vacinando, eu tenho sempre pedido para a população não esquecer se vacinar, que é importante, infelizmente ainda um grupo que precisa ser convencido, né? Apesar de tudo, tudo que se tem aí, ainda há quem precisa ser convencido que vacinar vai salvar a sua vida, né? Porque ninguém está livre e a gente sabe que esse vírus é um vírus ainda que precisa ser muito estudado, não se sabe o que ele causa no organismo da pessoa no momento que ele é contraído, o que ele pode trazer para o futuro ou para aquele momento da pessoa. Então, tem que se vacinar e aqui em Novo Hamburgo a gente tem os drives que foram um sucesso, né? Que estão sendo um sucesso na FENAC de uma forma muito organizada, então é muito elogiado no município e vamos continuar sempre, sempre a favor da ciência, vacinando as pessoas e logo, logo vamos chegar aí nos mais jovens que também precisam ser imunizados. Perfeito, parabéns então a São Leopoldo, a Novo Hamburgo. Quero agradecer, né? de mais esse debate, esse bate-papo, essa conversa e eu queria deixar aí um minutinho só para vocês fazerem aí a despedida, o encaminhamento final, falar o que não foi dito ou reforçar aquilo que nós já comentamos. Eu começo com o prefeito Alivanazzi. Obrigado, Antônio, pela oportunidade de poder falar contigo com a comunidade gaúcha aqui da Grande Porto Alegre. Obrigado a Fátia também por colaborar junto com nós nesse debate aqui importante e pedir para a população, né? Que continue acreditando na ciência, se vacine, se proteja, que é muito importante isso, né? E nós vamos continuar nessa luta colegiada aqui entre os prefeitos para que a gente não perca esses 200 milhões de reais na Grande Porto Alegre, a gente continue investindo em saúde e buscando mais recursos para poder atender melhor a nossa população. Parabéns pelo debate, é sempre importante conversar e dialogar e esclarecer para a população os fatos, né? Principalmente quando se trata de saúde pública na nossa região e nas nossas cidades. É, é um tema que tem sido prioritário aqui dentro do nosso democracia, não é por, né? Até porque nós estamos dentro desta pandemia, dessa tragédia desde março do ano passado e viemos trabalhando muito esses temas. Prefeita Fátima. Em primeiro lugar, agradecer, Antônio, de poder estar aqui novamente, deixar um abração para o meu prefeito vizinho aqui, parceiro de associação, o Arivanazzi, a gente tem feito grandes discussões dentro das nossas associações, e lembrar que nós não somos contra a distribuição de mais recursos para outros hospitais, isso tem que ficar muito claro, até o que a gente está dizendo aqui é que tem que sim, nós precisamos investir nos demais hospitais em outras cidades, mas não desassistir os hospitais que já estão organizados e que fazem um bom trabalho quando se fala em recursos, né? Então, a saúde é um bem precioso de todos nós, sem ela nós não conseguimos fazer nada, passamos por momentos muito difíceis que foi a pandemia que nos ensinou muito, todos nós vamos sair desta pandemia com algum aprendizado e com alguma mudança nas nossas vidas, mas acho que a principal herança que esta pandemia vai deixar para nós é o quanto a saúde é importante e o quanto nós temos que investir cada vez mais no bem da população para que a sua saúde esteja bem, para que ele seja um cidadão que conviva com os demais de uma forma mais harmoniosa, principalmente com a sua saúde bem tratada. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, então, prefeita Fátima Dauti de Novo Hamburgo, prefeito Ari Vanazzi de São Leopoldo, mais uma vez aqui para exenciar, estamos conversando dentro desse mundo virtual, mais dentro da democracia que vocês já estiveram e a gente vai contar sempre com a ajuda de vocês para conhecer um pouco mais sobre as comunidades e passar isso para o nosso telespectador. Muito obrigado, a Fátima, ao Ari Vanazzi e principalmente as pessoas que estão nos acompanhando até este momento no nosso democracia. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto